A reitoria da UFSC está desocupada. Os acessos ao prédio foram liberados na manhã de segunda-feira após um final de semana de muita negociação entre lideranças do movimento estudantil e a administração central da UFSC. Se a gente desocupasse, a gente teria de volta a garantia do não-código de vagas na economia, o aumento da bolsa permanência para 420. E a gente conseguiu, para além das conquistas que a gente já tinha garantido, uma comissão permanente e paritária. A pauta mais importante dessas negociações se refere à bolsa permanência. A universidade hoje oferece 1.040 bolsas permanência. Um edital vai oferecer 150 novas bolsas. Com isso, chegaremos a 1.190 novas bolsas. As bolsas, que eram R$ 364,00, passam, a partir de setembro, a R$ 420,00. Montamos uma comissão paritária permanente, envolvendo a administração da universidade, envolvendo os estudantes, para discutirmos sobre a melhor forma de aumentar e expandir esse benefício das bolsas, tanto em relação ao número de bolsas, que precisa ser aumentado, como o valor das bolsas, que precisa, é claro, ser sempre corrigido. Colocamos como balizamento, que a partir de março do ano que vem, possamos ter pelo menos um novo aumento de 5% nessas bolsas, que levaria a bolsa dos atuais R$ 420,00 para R$ 441,00. R$ 420,00.